As Armas E após o inventor dos heróis do mar, vamos passar a mais uma edição da Poia da Sorte. É verdade, é a Poia da Sorte, um concurso do qual você, estimado ouvinte, que está aí no conforto do seu lar, poderá ganhar 10 mil euros em poias de ouro, caso consiga acertar as três questões que eu tenho aqui para colocar. Atenção, não é todos os dias que o estimado ouvinte pode ganhar 10 mil euros em poias de ouro. E parece que já tem alguém em linha. Boa noite! Eu te digo se é boa noite. Já visse que horas são, chapatego? Uma pessoa já não pode dormir descansada, que toca o telefone e depois toca, 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 toca e nunca mais para de tocar. Você sabe, por acaso, quem está a falar? Não me diga que por acaso, você é um daqueles rapazes que costuma ligar a essas horas da madrugada para me vender produtos para emagrecer. Não, cara amiga. Eu sou Martinho Zurrapa, apresentador desse mítico programa Zurrapa à meia-noite, na rádio Pastel do Macalhau, 95.9 FM, na zona de cabeça da cabra. Ah, senhor Zurrapa, gosto muito do ouvinte. Então estou a concorrer. A poia de sorte, exatamente. Onde 10 mil euros em poias de ouro estão à sua espera, caso consiga responder corretamente a três simples questões. Olha, diga-me lá uma coisa. Como se chama? Pelo nome, filho. Estou a brincar. Chama-me Zebedeia. Zebedeia. Que nome mais caricato o seu? E onde mora? A minha casa? Não percebeu? Então eu explico. Eu moro numa casinha muito singela, no meio do monte de bosta. Isso deve ser horrível. Acorda todos os dias com o mau cheiro da casa. Não, filho. Monte de bosta é o sítio onde eu moro. Não sei quem é que teve a ideia de lhe dar este nome de bosta. Mas isso fica para outra altura. Então está preparada para jogar a poia da sorte? Estou preparada, filho. Faz lá as questõezinhas. Então cá vai. Primeira pergunta. De que cor é o cavalo branco de Napoleão Bonaparte? Ora, deixa-me cá ver se eu sei. Começas logo com uma pergunta difícil, filho. Eu não sou seu filho. Ai, é só uma expressão. O cavalo branco de Napoleão Bonaparte era branco. Muito bem, dona Zebedeia. Acertou. Vamos passar à segunda pergunta. Quem foi o primeiro rei de Portugal? Ia dizer que deve ser José Mano Saraiva. Mas não é. Ora, deixa-me cá ver. Ah, então. Mas este é fácil. Foi Dom Afonso Henriquez que deu uma carga de cacheporra à mãe e os adescentes. Está corretíssimo. Dispensávamos a informação adicional que isto com os processos de violência que andam por aí ainda se lembram de processar o Dom Afonso Henriquez por violência familiar. E agora, vamos à terceira pergunta que lhe pode valer a bonita quantia de 10 mil euros em poes de ouro. Ai, que eu estou a ficar nervosa. Dona Zebedeia, não é preciso entrar em pânico. Vá, não vamos panicar. Está bem? Não panique, dona Zebedeia. A terceira pergunta é... Qual é o nome do filho do tio da prima direita do cunhado do primo em nono grau do pai adotivo da mãe da sogra do filho da biga irmã? Ah, filho. Mas como é que tu queres que eu saiba é isso? É para os 10 mil euros em poes de ouro. Já imaginou a quantidade de poes douradas que vai ser entregue em Monte da Bosta? Vá lá, não tenha medo e arrisque que o que a gente gosta é de ver os nossos concorrentes a ganhar. Pois, se calhar... Olha, vou lançar o nome completamente ao calhas. Pode ser? Pode, pode. Que a gente tem mais 5 horas de emissão. Então a resposta é... Francelino! Oh, que pena! A resposta está errada. A resposta certa é... O tio da prima direita do cunhado do primo em nono grau do pai adotivo da mãe da sogra do filho da minha irmã não tem filhos. Quem tem filhos é a filha da prima esquerda do cunhado do primo em décimo segundo grau do pai adotivo do tetra-avô da mãe do filho da sogra da minha irmã. Olha, pronto, não foi desta. Olha, tento para a próxima. Não deu para ganhar os 10 mil euros em poias de ouro, mas amanhã haverá uma nova tentativa para ganhar este tão desejado prémio. Foi a poia da sorte e agora vamos seguir com o Carlos Paião e o seu souvenir de Portugal. Já tenho um souvenir, não tenho souvenir, um souvenir de Portugal. Mas compro um souvenir, um belo souvenir, que é o Fabrico Nacional. E levo um souvenir para se prevenir contra a soldade habitual. Um super souvenir, um supra souvenir, um souvenir de Portugal. Souvenir. Temos muito, é só pedir. Souvenirs é o que há mais. Temos rendas materiais, anéis, tapetes, ferraiais. Muito galo, rococó. De Marcelo, se não só. Pão de molho e pão de ló. E temos trouxas de ovos. E temos trouxas de ovos. São souvenirs de Portugal. Já tenho um souvenir, não tenho souvenir, um souvenir de Portugal. Mas compro um souvenir, um belo souvenir, que é o Fabrico Nacional. E levo um souvenir para se prevenir contra a soldade habitual. Um super souvenir, um super souvenir, um souvenir de Portugal. Souvenir. Compre logo, não envio. Temos pinhos e melões. Avarias, camiões e morenaças, morenões. Tanta praia, que praia há. Monumentos ou, quiçá. Aqui só há, Deus dará. Há tudo o que quiser, há tudo o que ninguém quer. São souvenirs de Portugal. Já tenho um souvenir, não tenho souvenir, um souvenir de Portugal. Mas compro um souvenir, um belo souvenir, que é o Fabrico Nacional. E levo um souvenir para se prevenir contra a soldade habitual. Um super souvenir, um super souvenir, um souvenir de Portugal. Um super souvenir, um super souvenir, um super souvenir. Um super souvenir de Portugal. Um super souvenir, um super souvenir, um super souvenir de Portugal. Um super souvenir, um super souvenir, um super souvenir de Portugal.